Os vídeos feitos por telespectadores mostram galhos atrapalhando a visão em semáforos da capital. A gente está aqui então na rua 134, no setor sul. E olha só, a gente está já a uma distância de meio quarteirão do semáforo e já é impossível ver. A gente vê o semáforo à frente, mas esse primeiro aqui, agora aproximando um pouquinho, a gente consegue começar a ver que ele ainda está fechado. Mas o galho está exatamente tampando a visão dos carros. A mesma situação na T9, perto do ginásio de esportes do Jardim América, e na T55 com a avenida T4, no setor Bueno. O secretário municipal de trânsito explica que assim que o problema é identificado, a agência de meio ambiente é informada para autorizar a poda e o serviço é feito por equipes da Comurg. Nós tomamos as providências que até há poucos dias agora era um processo um pouco mais demorado, porque dependia de uma autorização da AMA e da execução da Comurg. Somente a Comurg que podia fazer a retirada desse galho e podar. Para que o problema seja solucionado de forma mais rápida, esse processo vai mudar. A partir de agora, a própria SMT vai poder cortar os galhos das árvores que impedem a visão nos semáforos. O pedido foi feito pelo secretário municipal de trânsito e agora falta apenas a chegada de equipamentos para a poda das árvores.